E aí galera, beleza? Bom, hoje eu vim fazer aqui um vídeo pra vocês, vim fazer um vídeo top 5 de melhores smartphones aí, custo-benefício, do ano de 2019 até atualmente, né, que hoje é dia 27 de agosto de 2019, então até atualmente vai estar esses valores, pode ser que abaixe com o tempo, provavelmente vai abaixar, mas atualmente eu vou estar falando dos valores relacionados com os sites oficiais de tal marca, de tal smartphone, e óbvio que vocês vão conseguir achar também com preço um pouco melhor, ou no mercado livre, ou usado. Bom, o primeiro da lista que eu coloquei aqui é um celular que é chinês, só que ele veio aqui pro Brasil faz pouco tempo, que é a marca Xiaomi, que é o Redmi Note 7. Esses são um dos smartphones que trazem uma performance muito boa e com valor também bem em conta, eu vou falar também um pouquinho das especificações dele e dos outros aparelhos pra gente dar uma comparada depois e ver qual é o melhor. Não tá em ordem de melhor pra pior, eu só vou estar falando porque cada um tem uma concepção sobre o que gosta, tem gente que gosta mais de uma marca do que da outra, então pra não dar confusão, nada do tipo, eu vou falar sim os que eu acho pra mim o mais custo-benefício, mas não por uma ordem, tá? Bom, então falando um pouco mais sobre o Redmi Note 7, tem o Snapdragon 660 com 2,2 GHz, que é uma velocidade excelente pra um processador e pra um celular desse valor, tá? O valor eu vou estar falando no final, pra ficar um pouco melhor também, tá? Bom, a tela dele é de 6,3 polegadas e é uma tela IPS LCD, tá? Ela não é uma das melhores telas, mas por um valor bem em conta, sai até que é uma tela boa, sim. Bom, em questão de memória RAM, então, ele vai ter uma versão de 3 GB e uma versão de 4 GB, tá? A versão de 3 GB, ela vai ter até 32 GB de memória interna e a versão de 4 GB vai ter até 64 GB de memória interna e 128 GB também de memória interna, vai ter duas versões. Em questão de câmera, vai ter uma câmera frontal e duas câmeras traseiras. A câmera frontal dela vai ser de 13 MP e a resolução das câmeras traseiras vai ser uma de 48 MP e a outra de 5 MP pra fazer a questão de foco, né? Desfocar o fundo e entre outros. Também como padrão vai ter o sensor digital, que tem em todos os aparelhos que eu vou falar aqui. A capacidade da bateria também é bem boa, é de 4.000 mAh, uma bateria até que razoável pra quem procura bastante bateria, né? E o valor oficial do site, que eu achei, foi por 1.839,99. Ele deu uma aumentadinha no valor, antes estava em torno de 1.100, 1.200, mas não sei a questão, assim, provavelmente deve ser imposto, aumentou um pouco esse valor, tá? Então, pro nosso segundo, eu escolhi o Galaxy M30, que é um celular também bem custo-benefício. Ele é bem parecido ali em questão do Redmi Note 7, só que em alguns requisitos ele é melhor, alguns são inferiores. Depende muito, então, da pessoa que for escolher em si. Então, falando um pouquinho mais sobre ele, as especificações, ele é um octa-core com a velocidade de 1.8 GHz ou 1.6. Isso daí depende muito, tá? O maior é 1.8. Bom, então, em questão da tela, então, vai ser 6,2 polegadas, com a tecnologia, então, Super AMOLED, não vai ser a mesma do Redmi, mas vai ser uma tecnologia um pouquinho mais superior, que economia um pouquinho mais de bateria, e isso já é bem legal esse requisito, né? Em questão das câmeras traseiras, então, vai ser câmeras múltiplas, vão ter três câmeras atrás. Vai ser uma câmera de 13 megapixels, uma de 5 e a outra também vai ser de 5 megapixels, mas pra questão de pegar o foco atrás e desfocar o fundo e essas coisas, tá? A resolução, então, da câmera frontal vai ser de 16 megapixels, também é uma câmera muito boa, frontal. A memória RAM dele, então, vai ser de 4 GB, que ela é somente de 4, não tem outra versão com 3 GB e tal, que nem tem no outro anterior. A memória interna vai ser de 64 GB, também não tem mais do que isso, é só até aí. E o que surpreende mais é a bateria dele, que tem 5.000 mAh, e atualmente o valor dele tá por 1.110, no site oficial da Samsung, mas se você pagar à vista, ali tem um descontinho de, se eu não me engano, é 5%, alguma coisa assim. Bom, seguindo pro próximo, eu peguei um smartphone da Huawei, que é o P30 Lite, que é um celular bem potente e também com um bom custo-benefício, tá? Falando um pouquinho mais sobre o processador dele, então ele vai ser um processador também octa-core. Ele chega na velocidade de 2,2 GHz, que também é uma velocidade muito boa pra processadores de entrada, assim, de celulares de entrada. A tela também vai ser uma tela IPS, como o primeiro que a gente tinha visto, só que o tamanho dela vai ser de 6,15 polegadas, vai ser um pouquinho menor. Em questão de memória RAM, tem duas versões, tem a de 4 GB e a de 6 GB, então ele já é um pouquinho mais potente que esses outros que eu mostrei anteriormente. O armazenamento interno dele, então, vai ser de 128 GB, que é um armazenamento aí que já é ótimo, tem gente que usa bastante isso, mas a maioria não usa até extrapolar isso, mas também você consegue fazer update aí, se eu não me engano, até 500 GB. Na verdade, até 512 GB. As câmeras traseiras, então, vão ser três, vai ser uma de 24 megapixels, vai ser uma de 8 megapixels, que vai ser a ultra-white, e também uma de 2 megapixels pra questão de profundidade, pra desfoque e tal, como os outros que eu tinha falado pra vocês antes. E a câmera frontal vai ser de 32 megapixels, que é também bem razoável pra uma câmera frontal bem boa, né? Questão de bateria, um ponto negativo que eu achei, só tem 3.340 mAh. E como ele é um smartphone da Huawei, ele não tem a pra-venda oficial no Brasil, o site oficial não tem no Brasil. Mas, pelos valores que eu achei, eu consegui achar em algumas lojas, vamos supor, Magazine Luiza, Americanas, essas lojas que fazem uma distribuição. E a média que eu achei entre esses valores que eu pesquisei nesse site, foi em torno de 1.500, 1.600 reais, com desconto no boleto, obviamente, né? A vista. Se você for parcelar, daí já sai ali pelos 2.000 reais. O penúltimo nessa lista vai ser um, novamente, da Xiaomi, que vai ser o Mi 8 Lite, que é um celular aí também bem popular, em questão de custo-benefício, um valor bem legal também. Um pouquinho das configurações dele, então, ele vai ter o Snapdragon 660, com 2,2 GHz de potência, tá? Que também é o mesmo processador do Redmi Note 7. Em questão de tela, vai ter 6,26 polegadas, também é uma tela bem grande. A memória interna vai ser de 64 e 128 GB. A memória RAM também vai ter duas apresentações, vai ser um modelo de 4 GB e um de 6 GB. E a resolução da câmera frontal vai ser de 24 MP, e da câmera traseira vai ser duas, uma de 12 MP e outra de 5 MP. Em questão da bateria também me deixou a desejar, que tem somente 3.350 mAh, um pouquinho menos que o anterior. Bom, e por último, então, eu vou falar sobre o Galaxy A30, que vai ser mesmo da Samsung, tá? Também da mesma linha Galaxy, só que na vez de ser a linha M, é a linha A, que seria um pouquinho mais superior. Mas em questão é quase a mesma coisa. O processador também vai ser um octa-core, de 1,8 GHz de potência. Em questão de tela, vai ser o mesmo tamanho do M30, vai ser 6,2 polegadas, e também vai ser uma tela Super AMOLED. As resoluções das câmeras traseiras vão ser duas câmeras, uma de 16 MP e a outra de 5 MP, para a questão ali de foco e outras coisas também. E a sua câmera frontal vai ser de 16 MP, bem parecida com essas outras também anteriores. Pode ver que todas seguem o mesmo padrão, assim, né? Não tem muita diferença. Um que outro que vai mudar, o 32 MP, alguma coisa assim. Mas a maioria é tudo meio igual, assim. Em questão de memória RAM, também só vai ter de 4 GB. E armazenamento interno vai ser somente 64 GB também. A questão da capacidade da bateria também é bem legal, de 4.000 mAh também, uma bateria razoável. E o valor dele que eu achei em média foi de 1.350. Sempre lembrando que os valores que eu falei aqui foi todos em média ou o valor no site oficial, tá? Então, provavelmente, você pode achar algum com o valor mais em conta ou também com o valor um pouco maior, por causa que eu falei o valor em média. Mas, basicamente, seria isso. Então, o vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, ajudado vocês. Está deixando os nomes deles aí na descrição para qualquer coisa vocês quiserem dar uma pesquisada sobre mais profunda, né? E tal. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Valeu, falou!